Vou falar sobre os três pilares, os três pilares que são os alicerces do meu método, né? Que é o método MAD, que é sobre mentalidade, sobre alimentação e sobre disposição, tá? Então, esses três erros são, esses três erros são erros muito importantes, são muito abrangentes e faz, se faz necessário a gente olhar com eles com muito carinho, porque se a gente quer sair do lugar. Ou melhor, se tu não fizer nada pra não sair do lugar, tu vai sair, só que vai sair, declina abaixo, tá? E eu gosto do Tony Robbins, né? Aquele coaching de desenvolvimento humano que ele diz ou estamos crescendo ou estamos morrendo. E se a gente não fizer nada, nós estaremos morrendo, né? A caminho da morte, o pior é que não é uma morte súbita, assim, que de repente tu desapareceu, não. Tu vai num caminho de adoecer, adoecer, piorar a tua qualidade de vida, piorar a qualidade de vida das pessoas que estão na tua volta, dos teus filhos, ser uma sobrecarga, né, na vida dos outros, porque simplesmente tu optaste por não fazer nada. É injusto, né? E, além de todo o sofrimento que tu vai ter, como dores articulares, fibromialgia, diabetes, hipertensão, alguma série de outras doenças que tu pode adquirir em função dessa negligência, né? De deixar passar e não olhar e não observar aquilo que tem que ser feito. Então, né, o que é que tu quer? Você ter uma vida com saúde, com alegria, com poder fazer aquilo que tu quer, com autonomia, ter disposição pra buscar dinheiro, pra não precisar de ninguém, ou ter uma vida com rinite, faringite, dependendo dos outros, e adoecendo, e muitas vezes alguma doença mais grave, né, câncer, né, que realmente o câncer foi o meu alerta, assim, de ir buscar alguma coisa, o que que eu posso fazer pra afastar esse fantasma da minha vida, porque realmente foi muito difícil a morte dos meus pais, os dois morreram de câncer, então daí eu, isso aí foi que me deu o start de alterar todos os meus conceitos, estudar e ir atrás pra mudar isso tudo, tá?